Foi realizado na manhã da última quinta-feira uma coletiva com o secretário de obras, Marcos Lopes. Ele fez esclarecimento sobre a coleta de lixo realizada nas residências e o real motivo de ter atrasado o recolhimento dos resíduos sólidos urbanos. Os resíduos que são considerados sólidos urbanos, domésticos e comerciais com características domiciliares recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro, isopor, alumínio, entre outros, serão coletados em pequenas quantidades, desde que sejam acondicionados em recipientes adequados de até 100 litros. Os itens residuais de coleta que não serão mais recolhidos são animais mortos de pequeno, médio e grande porte, grandes volumes de papel, papelão, plástico, vidro, isopor, alumínio, entre outros, soltos na enxerga, materiais radioativos, resíduos tóxicos, sólidos, reativos, corrosivos, patogênicos ou inflamáveis. Resíduos líquidos de toda espécie, restos de móveis, inclusive toda a linha de eletrodomésticos e eletrônicos ou similiares, pedaços, restos e peças de madeiras, e troncos, galhos e outros resíduos gerados na poda de árvores e manutenção de jardins, entre outros itens que não serão mais recolhidos. O lixo coletado nas casas é encaminhado para uma estação de transbordo, localizada no Alto da Glória, onde é acondicionado em containers. Esse serviço é operado pela empresa Ecopave, Construções e Soluções Urbanas de Cuiabá. Quando as cargas são completadas, o lixo é transportado até Sorriso, no aterro sanitário da San Norte. Todo esse serviço custa aos cofres públicos cerca de 11,5 milhões ao ano. O valor será reatado entre a população através da taxa do lixo. A primeira fatura chega em dezembro. Na primeira semana de coleta, o Sanetran recolheu mais de mil toneladas de lixo em Sinop, uma média de 150 toneladas por dia. O volume foi superior ao que era estimado pela Prefeitura, cerca de 120 toneladas por dia. Para o Secretário de Obras, esse choque que a população irá sentir provocado pela mudança na reforma de coletar o lixo é fundamental para que novos hábitos sejam adotados, viabilizando inclusive a implantação da coleta seletiva. Pedimos para a empresa, ela pediu esse prazo para poder conhecer, por mais que ela já tinha feito um cronograma da cidade, só que foi pego de surpresa algumas questões dessa coleta que acabou acarretando um volume muito grande. Só para vocês ter uma base, no primeiro dia da semana passada, quando iniciou, a média de coleta de Sinop é 80 toneladas por dia. Houve uma coleta de 140 toneladas, 158 toneladas de lixo, só em um dia. Então, ela não conseguiu, ela fez já um pré-mapa para nós, já temos essa divulgação, essa prévia, só que está sendo feita algumas adequações. E nessa mídia que nós vamos soltar, nesses panfletos, nós vamos estar divulgando todos certinho o cronograma de qual vai ser o dia que vai ser coletado em cada casa, em cada bairro e o horário. Daí a gente vai ter isso 100% concluído. A questão da coleta de folhas, gramas, quando você corta, a gente sempre foi proibido isso aí, porque é a divisão do lixo seco com o lixo doméstico, a gente diz. Só que a empresa vai levar em pequenas quantidades, elas têm que ser adequadas em pequenos sacos plásticos e colocadas junto dentro do saco de lixo para colocar na lixeira. Grandes volumes vão ter que ser levados até o lixão de resíduos sólidos, que é na antiga da Algiza, na estrada da Algiza, que foi reaberto agora por um período para atender isso até que a prefeitura crie um novo local e adeque esse material. Hoje a coleta não é mais sistema bandeira, é uma coleta porta a porta, não pode ser mais colocado lixo na rua. A primeira etapa que era a gente conseguir destino final para um aterro sanitário devidamente licenciado, a gente vai trabalhar com a segunda parte agora, que é a educação, a conscientização e trabalhar com a questão da reciclagem. Então a segunda parte é em conjunto com o meio ambiente, em parceria com os catadores, fazer uma cooperativa para a gente começar a fazer o projeto de reciclagem, daí a partir de coletar. E quanto menos lixo a gente deixar junto, a gente consegue diminuir cada vez mais o valor, porque hoje nós pagamos o lixo por peso, antigamente era por serviço. Hoje não, hoje a gente, cada caminhão é pesado todo dia, de manhã, e quando coleta o lixo é pesado novamente. Então quanto menos lixo a gente mandar para o aterro sanitário, mais barato fica para o município de Sinal. Então nós vamos trabalhar nessa conscientização, que tudo que seja reciclado, seja enviado para as empresas que trabalham com esse tipo de coisa, para as entidades que trabalham com esse tipo de coisa. Essa é a nossa segunda meta daqui para frente. Nós temos aqui, a gente sempre fez isso aqui, são mutirões que a gente chamava de limpeza com quatro caçambões que a gente tem. A gente vai fazer um cronograma de colocar esses caçambões em bairros, depois por semana, deixando uma semana para colocar. O nosso grande problema desses caçambões sempre foi também a questão da conscientização da população. Você coloca um caçambão desse para fazer esse tipo de coleta e rapidamente mistura-se lixo doméstico, o resto de animais mortos. Então esse é um trabalho que a gente tem que mudar também. Porque esses caçambões não podem ser colocados esse tipo de material, porque daí tem a coleta para fazer o lixo normal, então esse caçambão vai ser exclusivo. Então esse é um trabalho que dessa parte, em parceria com as empresas que ganharam hoje o processo licitatório, que a gente vai trabalhar com a conscientização.